Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos comentar com vocês um caso de uma dona de um FC pro Jungkook, no Twitter, que sofreu uma exposed recentemente. Exatamente. É uma espécie de sarsenho de sarsalé, né? Praticamente. Então, essa semana no Twitter foi assim, essa semana foi o aniversário do Kuk, né? E essa dona dessa FC, ela sofreu uma exposed onde as pessoas coletaram mensagens dela, né? Dizendo que ela mandou um presente pro Kuk. Ele até agradeceu várias coisas que as aves fizeram por eles, mas não, tipo... Pontuou especificamente o presente da menina. Exatamente. E aí ela ficou puta, começou a chamar ele de... Coisas horríveis, né? Coisas que a gente não quer nem falar, que a gente vai deixar. A gente vai deixar escrito aqui, de uma forma blipada. É. Só porque, né, a gente não... Porque a gente não quer que eu fiz desmanetiza. Não, a gente não quer que eu fiz desmanetiza, não. Mas, enfim, então, tipo, isso foi simplesmente porque ele não falou... Ô, querida! Amada! Obrigada aí, amada, não falou o nome dela. Obrigada pelo presente, eu gostei muito. Porque ele nem tem várias pessoas que me mandaram coisa pra ele. Porque ele nem é a pessoa mais famosa do mundo e era aniversário dele. Ele provavelmente recebeu um bilhão de coisas. E se ele for agradecer um por uma, ele... Não, e o que eu acho interessante também é você querer dar um presente, esperando algo em retorno. Exatamente. Isso é forro, isso é altruísmo. Exatamente. É igual a nossa mãe. Tudo que a sua mãe te dá, esperando alguma coisa em retorno, porque ela não te ama. Óbvio, é óbvio. Polilateralmente. Você precisa fazer algo pra garantir o amor de alguém que te ama. Não, não, não faz sentido o raciocínio dessa menina. Tô até suando. E aí, quando isso veio à tona, um outro UFC divulgou outras mensagens que teve com essa menina, mostrando o jeito como ela fala dos outros meninos do BTS. É tipo uma House of Cards, assim. Tipo igual a música do BTS. Começa, caiu, vai caindo tudo. E vai caindo. E um barato. Dominó, efeito dominó. Você faz uma, uma cagada, todas as outras revelam. Ou seja, se você é uma pessoa ruim, gente, você não vai conseguir esconder isso por muito tempo, não. Me desculpa. Uma hora, uma hora a verdade vem. Justine, ela já falou que não suporta que a Stay Young Stance não aceita que ele tá gordo. Nossa, o V tá gordo. O V tá gordo. Imenso. O V tá gordo, imenso. Ela não suporta as Youngstans que falam que o Young é bonito, porque o Young é feio, né? Sim, horrível. Porque o Young é horroroso. Ela falou que o Jin é inútil e que as fãs dele têm que reconhecer isso. E que, tipo assim, o Namjoon e o J-Hope, na verdade, nem tem nada que você falar deles, porque eles são dois inexistentes. Eles não têm fã. Eles não têm fã. Eles só tão ali pra fazer volume no grupo. Basicamente. Eles são irrelevantes. Sim. Chernobyl! Sark, Chernobyl! Nossa, gente, sério. Gente. E o pior de tudo, o UFC dela já tem quase um milhão de seguidores. Sim. Tipo. Como que as pessoas não perceberam isso mais cedo, sabe? É. Como que isso passou batido em outra coisa, gente? Aí a gente bate na tecla sempre. Lógico que a grande maioria das pessoas que hateiam o Idol são geralmente pessoas de outros fandoms e tal. O que é horrível da mesma forma. Mas você tá entendendo a gravidade de você hatear uma pessoa quando tem gente que é hateada até pelo próprio fandom? Ela é a army. É a army. Supostamente, né? Ela se diz army e fala isso dos meninos. Mas querendo ou não, eu fico imaginando que tipo, que level, né? Que nível de psicopatia pra uma pessoa que, tipo, querendo ou não, velho, mesmo que seja um amor falso, você colocou ali, tipo, um esforço em cima de uma coisa que você conseguiu um milhão de pessoas pra te seguir, em cima de um tema que você dizia se importar com, amar, e na verdade já era tudo uma mentira. Ou seja, a pessoa, além de tudo, é psicopata, que ela colocou toda a energia dela numa coisa que era mentira até pra ela. E aí depois de tudo isso, ela colocou uma carta no fixado dela no Twitter, falando que ela admite o que ela fez, ela vai pegar toda a responsabilidade disso pra ela, que ela não vai fugir dos erros dela, ela não vai apagar, tipo, porque muitas pessoas pediram pra ela pagar a conta. Ela falou, eu não vou apagar a conta e me esconder atrás disso, eu vou lidar com os meus erros e isso. E tipo, tinha muita gente nos comentários, tipo assim, defendendo ela. Tinha muita gente falando, tipo assim, tipo... Você vê que ela é manipuladora, né? Ela é manipuladora. Ela escreveu um texto tão... Ela sabia direitinho o que ela ia fazer também pra ganhar alguma da massa, alguns da massa ali, né? Sim, sim. Ela sabia exatamente o que fazer pras pessoas não poderem ela. Manipular. É. Ela perdeu, sim, muitos seguidores. Ela foi, acho que de quase um milhão pra, tipo, 800 mil, mas 800 mil ainda é muita coisa. É muita coisa pra caralho, né? Eu achei que ela ia perder muito mais seguidores e ela não perdeu tanto, assim. Cara... Então, tipo assim, ainda tem que pensar que não é só. Porque agora, antes a pessoa podia dizer, eu não sabia que ela ia fazer essas coisas, porque era tudo velado. Mas agora a pessoa sabe. Mas agora você tá deliberadamente seguindo uma pessoa. A pessoa que falou essas coisas há pouquíssimo tempo, né? Nem os ex-poso que geralmente rola pra acabar a carreira da galera de quatro anos atrás. De quatro anos atrás, não. Porque a gente muda muito em cinco anos, em um ano. Mas não é coisa de recente agora. Aniversário do cu, que ele... Aniversário do cu que foi, tipo assim, dois dias atrás. É. A boca falou que tá cheio de coração, né, gente? Exatamente. Então é isso. A gente só queria fazer esse vídeo mesmo pra falar que... Pra continuar com o quê? Qual o problema do canal? É tinha esse nome de amor, gente. Pelo amor de Deus. Olha só. Se os fã-clubs não estão pelo artista, a gente não precisa esperar mais nada, né? Vai. Da humanidade. Porque é a função do fã-clube. É a função do fã-clube. É apoiar o artista e nem isso tá acontecendo, né? Algumas... Algumas meio loucas. É a definição de foda, irmão. Foda, irmão. Foda, irmão. Cara, então é isso. Comenta aqui embaixo. Muito amorzinho pro cu. Muito amor pro cu. Que foi aniversário dele agora. Sim. O cu, que eu tenho que continuar mandando amor pra ele todos os dias do ano. Vai ser aniversário de amor. Marca, disse o nome de amor aqui embaixo. Sim. Vamos fazer essa hashtag acontecer, gente? Gente, disse o nome de amor é a coisa mais linda. A gente não quer que seja isso pra promover o canal. Não, não. Vamos promover a mensagem. É muito maior do que o Natiza TV. Muito maior. É muito maior que a gente isso aí. É um lema pra vida mesmo. Pra você seguir pra sua vida. É verdade. Pra todas as áreas da sua vida. Pra todos os momentos. Pra todas as áreas. Então é isso, gente. Se inscreve no canal. Dá like. A gente espera de verdade que a gente não precise voltar falando essas coisas mais. Ainda mais dos nossos bichinhos. Porque a gente não aguenta mais ver essas coisas e ficar calada. E a única coisa que eu queria ser era irrelevante. Igual o J-Hope e o RM. Eu queria ser gorda igual. Feia que nem o Yung. Feia que nem o Yung. Inútil que nem o Jin. Eu queria ser. Eu queria ser, viu? No meu sonho. Meta de vida. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão.